E a casa de um coronel da PM foi invadida por assaltantes aqui na capital. Wagner de Oliveira tem as informações. Toda a situação aconteceu no bairro Saramenha, próxima à Toca da Raposa, aqui em Belo Horizonte. Os policiais receberam a informação de que três rapazes haviam invadido a casa de um coronel da PM que está viajando. Quando os militares chegaram à residência, os bandidos estavam deixando o local. E assim começou a perseguição. Seguindo orientações dos vizinhos, nós partimos na direção da fuga deles. No final da rua, ao fazer a conversão, nós já deparamos com uma picape Estrada Verde em alta velocidade. Que assim que avistou a nossa viatura, ela empreendeu fuga. No interior do bairro Santa Teresinha, eles perderam o controle da picape e colidiram na residência. No acidente, Samuel Lucas de Oliveira e Raul Tadeu Santos Magalhães, ambos de 25 anos, ficaram feridos. E foram atendidos na unidade de pronto atendimento do Hospital Odilon Beres. Ainda segundo a polícia, a dupla tem passagens por furto, roubo e receptação. O terceiro suspeito, que segundo a PM, é uma adolescente, fugiu. O menor conseguiu embrenhar num lote vago e seu pulando diversas residências, até o momento não foi encontrado. Eles sabiam que ali se tratava da casa de um policial? Não tenho essa informação. Segundo alguns relatos aí, eles não falaram que estavam rodando pelo bairro. Segundo a PM, foram levados à casa do coronel um notebook e uma arma.